Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta segunda-feira dia 24 de agosto de 2020 Selecionei 8 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pelo Brasileirão Série B, jogo entre Chapecoense e Guarani É um confronto aqui galera, com a tendência de poucos gols, né? Porque os últimos 5 jogos da equipe da Chapecoense, todos os 5 bateu o abaixo de 2,5, né? Nos últimos 5 jogos da equipe do Guarani, apenas 2 jogos não bateu o abaixo de 2,5 Ou seja, é 2 equipai que dificilmente estão fazendo jogos com uma média de gols alta Beleza? Por conta disso você vai de melhor opção, jogo abaixo de 2,5 Opção mais arriscada, quem quiser se arriscar, vai de Chapecoense com empate Porque está vivendo o melhor momento no campeonato, tá certo? Pulamos agora para a Bélgica, Liga Júpiter, terceira rodada Jogo entre Truiden e Ostende É um confronto aqui galera, com uma boa tendência para ser movimentado em gols, né? Porque nos últimos 5 jogos da equipe do Truiden, todos os 5 bateu o Ambas Equipe Marca Nos últimos 5 jogos da equipe do Ostende, apenas 2 jogos não bateu o Ambas Equipe Marca Ou seja, é 2 equipai que estão com a defesa batendo cabeça Beleza? E a melhor opção desse confronto, não tem para onde correr É jogo de Ambas Equipe Marca Opção mais arriscada, quem quiser se arriscar, vai de Truiden com empate Porque está jogando lá no seu estádio, tá certo? Pulamos agora para Brasileirão Série C, terceira rodada Jogo entre Criciúma e São Bento Confronto aqui galera, com uma tendência de poucos gols, né? Porque como vocês observam, nos últimos 5 jogos da equipe do Criciúma Apenas um jogo não bateu o abaixo de 2,5, né? Nos últimos 5 jogos da equipe do São Bento Apenas dois jogos não bateu o abaixo de 2,5 Ou seja, duas equipes que dificilmente fazem jogos com uma média de gols alta Beleza? E eu vou estar seguindo essa tendência, nesse confronto Eu vou de melhor opção Jogo abaixo de 2,5 Opção mais arriscada, quem quiser se arriscar Vai de Criciúma com empate Porque está jogando lá no seu estádio, tá certo? Pulamos agora para Imperatriz e Remo A equipe do Imperatriz, que nos seus últimos 5 jogos está vivendo um péssimo momento, né galera? Como vocês observam, os últimos 5 jogos dele com apenas 1 vitória e 4 derrotas A equipe do Remo, que nos seus últimos 5 jogos está em uma boa fase, né? Engatou aí 5 vitórias consecutivas Beleza? Na classificação do grupo A A equipe do Remo é o segundo colocado A equipe do Imperatriz, por sua vez, também do grupo A Está ocupando apenas a nona posição Como vocês observam, né? Nesse confronto aqui, galera Pelo fato do momento aí do Remo estar bem melhor Beleza? Eu vou arriscar nele aqui nesse confronto Beleza? Então você vai de melhor opção Vitória do Remo com empate Opção mais arriscada Você pode optar por jogo abaixo de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para a China Superliga, sétima rodada Jogo entre o Jiangsu, Sunning e Shenzhen A equipe do Jiangsu e Sunning Que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate e 2 derrotas Apenas 2 boas vitórias A equipe do Shenzhen Que nos seus últimos 5 jogos tem 4 derrotas Apenas 1 boa vitória na classificação A equipe do Jiangsu e Sunning É o 4º colocado A equipe do Shenzhen Por sua vez é o 6º colocado do campeonato Nesse confronto aqui, galera O favorito é o Jiangsu e Sunning Né, galera? Tá certo que vem de 2 derrotas, né? Mas vai pegar essa equipe do Shenzhen Que é muito inferior tecnicamente Beleza? A equipe do Jiangsu e Sunning aí É bem superior Tem melhores jogadores também Tá certo? Por conta disso você vai de melhor opção Jiangsu e Sunning Para vencer jogando casa Tá com medo do resultado negativo Você pode optar para o jogo acima De 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Noruega Primeira divisão Décima quinta rodada Jogo entre Stabajek e Bram Aqui, galera É um jogo aqui com uma boa tendência Para ser movimentado em gols, né, galera? Porque São duas equipas aí Que tem jogado muito mal Beleza? E ultimamente Tanto tem feito gol Como também tem levado, né? Como vocês estão observando aí Os últimos cinco jogos Da equipe do Stabajek Apenas dois jogos não bateu O Ambas Equipe Marca, né? Como vocês observam Nos últimos cinco jogos da equipe do Bram Apenas um jogo não bateu O Ambas Equipe Marca Ou seja Não tem para onde correr Aqui nesse confronto É jogo para gols Tá certo? Então você vai de melhor opção Jogo de Ambas Equipe Marca Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Bram com empate Porque a equipe do Bram Mesmo não estando num bom momento Tem uma equipe bem melhor Tecnicamente do que essa equipe aí Do Stabajek Tá certo? Pulamos agora para a Suécia Primeira divisão Décima sétima rodada Jogo entre Calmar e Mijalbi A equipe do Calmar Que nos seus últimos cinco jogos Galera Tem dois empates Duas derrotas Apenas uma boa vitória A equipe do Mijalbi Que nos seus últimos cinco jogos Tem três empates Uma derrota Apenas uma boa vitória Na classificação A equipe do Mijalbi É o oitavo colocado A equipe do Calmar Por sua vez É o décimo quinto colocado Do campeonato Tá vivendo aí Um péssimo momento Mas nesse confronto A equipe do Calmar Ainda leva vantagem galera Porque Essa equipe do Mijalbi Jogando fora de casa Vem péssimo Como vocês observam Os últimos cinco jogos Dele fora Tem um empate Uma vitória E três derrotas A equipe do Calmar Jogando em casa Não tem feito boas partidas Não vence as cinco rodadas Mas contra essa equipe do Mijalbi A equipe do Calmar Jogando em casa Tem levado a melhor No confronto direto Como vocês observam Os últimos cinco confronto Da equipe do Calmar Contra a equipe do Mijalbi O Calmar jogando Dentro do seu estádio São cinco vitórias consecutivas E a equipe do Calmar Tá precisando muito Dessa vitória Pra tentar se distanciar Da zona de rebaixamento Como vocês observam E mesmo ele não estando Num bom momento Eu vou me arriscar Nele aqui nesse confronto Tá certo? Então você vai de melhor Opção Vitória do Calmar Com empate Opção mais arriscada Você pode optar Pro jogo de ambas A equipe marca Beleza? Pulamos agora Para Norcoping E Haken Aqui galera É um jogo Com uma boa tendência Pra ser movimentado Em gols Por que? Os últimos cinco jogos Da equipe do Norcoping Todos os cinco bateu O ambas a equipe marca Nos últimos cinco jogos Da equipe do Haken Apenas um jogo Não bateu O ambas a equipe marca Ou seja São duas equipes Que estão com a defesa Batendo cabeça Beleza? E estão brigando Lá na parte de cima Da tabela O Norcoping É o quarto colocado E a equipe do Haken É o sexto colocado Ou seja Eu vejo aqui Um jogo aberto E com boas chances De gols Para os dois lados Beleza? Por conta disso Você vai de melhor Opção aqui O que? Jogo de ambas A equipe marca Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Norcoping Com empate Porque a equipe do Norcoping Jogando em casa Tem feito bons jogos Como vocês observam O Norcoping Nos últimos cinco jogos Em casa Tem um empate Uma derrota E três boas vitórias Tá certo? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho aí Das notificações E se gostou do vídeo Galera Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui! Fiquem todos com Deus